Em fevereiro deste ano nós estivemos no Viveiro Municipal. Ele estava em funcionamento desde janeiro e em processo de organização para receber mudas diversas. Agora neste mês um colorido já toma conta do local. As flores começaram a crescer e o espaço está a cada dia mais bonito e especial. Nós estamos muito felizes, a equipe toda da divisão de parques de jardins, nós temos nossos colaboradores que tem feito um belíssimo trabalho aqui do dia a dia e após cinco meses dessa nova administração nós voltamos com muita alegria nesse local e vemos hoje ele todo reestruturado, com flores e a ideia é que agora também a partir de agosto a gente possa fazer a poda das roseiras e também plantar mudas de rosas. A ideia é que a nossa cidade fique cada vez mais bonita, uma cidade com muitas flores, com uma paisagem agradável para o próprio cidadão e também para os turistas que visitam a nossa cidade. Mais de 50 espécies de flores foram plantadas por aqui. Tem azaleias, sumpatins, bondia, gerânio pendente, entre outras espécies. Hoje o viveiro está produzindo em torno de 50, 60 espécies e essas espécies que estão sendo produzidas aqui são espécies de longa duração e alternadas também com espécies de menor duração. Então a gente tem aqui pátens, azaleias, hortências, lírios, são várias espécies que vão ser destinadas às praças da cidade. Cuidar deste espaço requer muito cuidado e carinho. As flores são sensíveis e cada espécie precisa de uma atenção especial. O trabalho que a gente realiza aqui periodicamente, como você mesmo disse, é um trato de bastante cuidado, bastante cauteloso aqui com as mudas. Em termos da rega, porque tem que ser uma rega limitada, existem plantas que necessitam de mais água, outras um pouco menos. Em termos da climatologia geral também das plantas, tem plantas que são aconselhadas mais para a parte de sombra, então nós temos canteiros de sombra, outras necessitam de uma incidência de sol maior. Então a gente trabalha diariamente bastante essa questão do clima e do trato das plantas, horário em que a gente cobre elas, horário em que descobre, porque a planta precisa também de uma incidência, um período de sol. Então é um trato bastante delicado que a gente tem com as mudas aqui. Já o Horto Municipal, que fica na Avenida Senador Salgado Filho, está destinado para o cultivo de árvores. A gente dividiu as atividades do viveiro e do Horto Municipal. Hoje o Horto é destinado somente para a produção de árvores. Essas árvores vão ser conduzidas para a arborização das vias da cidade, das praças também, para atender ao projeto de arborização que essa administração está realizando. O primeiro espaço a receber essas novas mudas é a Praça dos Macacos. A ideia é posteriormente expandir o projeto para os bairros. A princípio nós vamos fazer um trabalho na Praça dos Macacos, onde a gente já iniciou com a nossa equipe algumas pequenas reformas. E posteriormente agora nós vamos fazer um paisagismo na Praça dos Macacos. Vamos também expandir para João Pinheiro, em alguns trechos da João Pinheiro, com flores, com bancos e vamos estruturar mais esses espaços. Posteriormente nós vamos também para os bairros. Vamos para a Zona Sul, Avenida Yolanda, na Zona Leste, Parque Pinheiro e outros bairros, porque a intenção não é somente nessas áreas centrais, mas também em praças e parques que estão nos bairros da cidade. Música 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 Música